Fala aí pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz um saca polia. Tô trabalhando num projeto aí pra fazer um slider pra câmera né, e vou usar esses componentes todos, mas é comum a gente conseguir motores de passo, de sucata usados e tudo mais, e eles apresentam alguns inconvenientes às vezes, que é o fato que eles vêm com uma polia já própria do equipamento de onde eles pertenciam. E retirar isso é bem complicado, se você não souber fazer da maneira correta, você acaba estragando o próprio motor, até porque o motor de passo não é recomendado que seja aberto e tudo mais. Enfim, então eu bolei esse saca polia aqui pra gente poder fazer a retirada da polia original sem danos maiores aos motores né, e é bem fácil de usar e foi bastante eficiente aí na remoção da polia né, o uso basicamente é esse. E aí tá feito, a polia é removida e você fica com o eixo limpinho, pronto pra próxima polia que você vai utilizar. Beleza? Vamos ver como é que faz? E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.